Corrego Pirapetinga, onde a polícia militar recebeu informações de que haveria uma festa regada a uso de drogas. Então, foi feita uma operação e os militares conseguiram abordar uma van que transportava alguns participantes dessa festa com os passageiros dessa van. Um deles, um menor de 17 anos, foi localizado cinco cigarros de maconha, uma porção também de maconha, 14 papelotes de cocaína, um frasco de loló e esse material todo foi apreendido e encaminhado à delegacia. Essa tentativa de fazer uma festa regada a drogas não deu certo, a polícia militar deu a resposta às informações recebidas pela comunidade.